Sabe aquele tipo de pessoa que não tá muito preocupado com o que os outros vão achar dele? Que ele simplesmente usa a sua roupa como a sua forma de exprimir a sua personalidade? Então, normalmente a mulher que opta por esse tipo de estilo é uma mulher assim, muito desprendida, sabe? Ela sai completamente do óbvio e tem uma coisa meio que irreverente na hora de se vestir. Ela adora cada dia trazer uma proposta nova nos seus looks, sabe? Fazendo uma mistura assim muito legal entre estilos, estampas, cores, que são sempre muito inusitadas e muito marcantes. Nesse tipo de estilo, a pessoa usa praticamente toda a cartela de cores, mas ela opta principalmente pelos tons mais vibrantes. A pessoa criativa na hora de montar seus looks, ela usa moda como arte e adora usar referências culturais e étnicas nos seus looks. Então, assim, um mix de estampas é com ela mesma. Ela é mestra na hora de combinar estampa étnica com poá, estampa cultural com listra, enfim. Ela faz aquela mistura e a mistura dá certo. Fica lindo, todo mundo adora. Uma mulher muito linda que eu também sou fã, acho super legal o estilo que ela usa, é a Julia Petite. A imagem que esse tipo de mulher passa pra gente na hora de se vestir é de uma mulher, assim, exótica, artística, meio flexível, meio relax, sabe como? A imagem que esse tipo de mulher passa pra gente na hora de se vestir é de uma mulher, assim, exótica, meio flexível, meio relax, sabe como? A imagem que esse tipo de mulher passa pra gente na hora de se vestir é de uma mulher, assim, exótica, meio flexível.